O DJ Christian te chamou pra piscina Bom dia, o DJ Christian te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O Marrocos te chamou pra piscina Olha o som capixaba passando aí Olha o som capixaba passando aí Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas, a glock na cintura é próprio Eu troco, eu troco o tiro toda hora Preparado e consciente O DJ Christian só tá carimidente O DJ Marrocos só tá carimidente Paciente e bandido, todas as piranha gostam É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota O JR tá forte O DJ Christian tá forte Cadoc, 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 cad Sarra forte, na bloquia da pijada Com o pedão de robo, a própria só, olha só Olha o som capixão passando aí, novinha Olha o som capixão passando aí Olha o som capixão passando aí, novinha Olha o som capixão passando aí Bom dia, bom dia O DJ Christian te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O Marrocos te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O DJ Christian te chamou pra piscina Bom dia, bom dia O Marrocos te chamou pra piscina Olha o som capixão passando aí, novinha Olha o som capixão passando aí Eu vou pra pista sozinho, eu troco o tiro toda hora É só eu e o meu meota É só eu e o meu meota Com a mochila nas costas Com a mochila nas costas, a glock na cintura Eu troco, eu troco, eu troco o tiro toda hora O marrocos tá preparado e consciente O DJ Christian só tá carimidente O DJ Marrocos só tá carimidente Maci de bandido, todas as piranha gostam É só eu e o meu meota É só eu e o meu mel O JR tá forte Cadoc camusada com o pentão de robo-dope O Marroca está forte, cheio de malote Cadoc camusada com o pentão de robo-dope Cadoc camusada, cadoc camusada, cadoc camusada O JR tá forte Cadoc camusada, cadoc camusada, cadoc camusada Cadoc camusada com o pentão de robo-dope Ibi pras piranha, que gostam do malote A pedido da firma, sarra, sarra, sarra forte Cadoc camusada com o pentão de robo-dope Olha só, olha só Olha o som capuxava passando aí, novinha Olha o som capuxava passando aí Olha o som capuxava passando aí, novinha Olha o som capuxava passando aí Olha o som capuxava passando aí, novinha